Um sucesso! Assim foi o segundo campeonato Guilherme Guido de Natação, nas dependências da Sociedade Esportiva Gran São João. Em um dia inteiro, de muito sol, o evento reuniu mais de 600 competidores, de 6 a 16 anos, representando várias cidades da região. Em disputa, as categorias de Pré-Mirim, a Juvenil 2. O ponto alto da competição foi a presença de 4 nadadores que defenderão o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O grande anfitrião do evento não conseguiu esconder a felicidade por ver tantas crianças reunidas em um só local, mas em especial por receber seus companheiros de seleção em sua cidade natal. Muito bacana, né? Esse era o objetivo, a gente ter um sucesso no primeiro, para dar uma sequência, fazer todos os anos o evento e incentivar a garotada que está subindo. Eu sentia muita falta disso no começo, quando eu comecei, então nada mais justo de devolver para a Limeira tudo o que a cidade me proporcionou. Então, estou muito feliz com o sucesso. E o que é legal, né Guido, é ver os seus companheiros de seleção brasileira satisfeitos também em participar desse evento. Ah, isso é muito bom, né? Conseguir trazer, então é uma amizade que a gente já cultivou desde cedo, né? Antes de a gente virar profissional, então a gente já competia em competições regionais e brasileiro, antes de se tornar atleta olímpico. Então, hoje você vê que todo mundo cresceu junto e poder se unir e proporcionar criançada e toda a apreciação desse evento juntos, assim. Então, é muito bacana fazer um evento desse há dois meses, três meses antes da Olimpíada, não tem preço e acho que o pessoal vai adorar a apresentação que a gente vai fazer. Falando em Olimpíada, friozinho na barriga já está batendo? Bate, né? Já bate. O meu pensamento na Olimpíada já faz quatro anos. Depois que acabou Londres 2012, já vim me preparando. E depois que a gente confirmou a vaga, aí a preparação entra no... Ela funila um pouquinho mais, já fica mais focado, mas... O friozinho na barriga deu pra matar um pouquinho agora no teste de evento, duas semanas atrás. Guido, é o seguinte, os sites especializados dizem que o Brasil vai ganhar uma medalha só na natação, que é do Bruno Fratos. Isso serve de incentivo pra vocês também, pra mostrarem que o Brasil pode trazer mais medalhas? Eu acho que com certeza, né? Esse estudo, eu acho ele muito grosso, assim, pra gente falar, porque em termos da natação, né? Eu acho que em esporte coletivo a gente pode fazer um levantamento desse antes, porque aí já depende do time todo e tal. Eu acho que a natação, ela é muito... são centésimos, né? Então é difícil você prever alguma coisa. Se o cara erra a saída, você sai na frente. Então, assim, eu acho que a princípio a gente tem que brigar pela final olímpica, então é chegar entre os oito primeiros. E da raia um, raia oito na final ali, é quem errar menos ganha a medalha. Quebrar a barreira dos 43, que a medalha venha, a tão sonhada medalha, vence. O campeonato Guilherme Guido, que teve a primeira edição em 2015, nasceu com a proposta de proporcionar às crianças e jovens que praticam a natação uma rara oportunidade de estarem próximos de seus grandes ídolos do esporte. Além de Guido, o Grã recebeu a campeoníssima Etienne Medeiros. Maior nome da natação feminina do país na atualidade. E que vai nos representar nas provas dos 100 metros costas e nos 50 e 100 metros livre. Nossa, eu estou muito feliz. Até já fui abordada ali por alguns pequenininhos, mas eu fico muito honrada em ter escolhido, né, pelo Guido, estar aqui no campeonato dele, que querendo ou não, faz parte da nossa vida, né, a natação. Então, eu estou muito, muito feliz mesmo. Passa uma história na sua cabeça quando você começou? Com certeza, né, eu acho que toda uma trajetória de um atleta faz parte de outros grandes atletas perto também. Então, passei ali, eu falei, nossa, passava o dia na competição, né, toda aquela coisa, um monte de gente, um monte de criança. Então, a gente realmente passa um filme na nossa cabeça, né, e querendo ou não, hoje a responsabilidade é outra, né. Naquela época era muita diversão, hoje não, né. Como é que é ser apontada como a melhor atleta do Brasil na natação? Eu acho que eu fico muito honrada de estar recebendo esse troféu, né, de estar aí como uma das melhores atletas, mas a nossa natação feminina vem crescendo muito, e então a gente está vendo várias outras meninas no cenário hoje em dia, a Larissa, a Joana mesmo, a Dainara, outras meninas que fazem parte desse ciclo aí da natação feminina, e eu tenho certeza que ela está evoluindo muito. Você vai nadar quatro provas no Rio de Janeiro. Qual a que mais você acredita que tem chance de pódio? Eu estou lutando muito por 100 encostas e 50 livre, mas com certeza eu vou cair na água e vou tentar fazer meu máximo. Se Deus quiser, vai ser a primeira Olimpíada na minha vida, e espero estar fazendo bons resultados. Para fechar, nós temos aqui em Limeiro o Guilherme Guido, que vai para a Olimpíada, mas quem sabe na próxima Olimpíada a Natália de Lucas, que tem o mesmo estilo que você. Ela tem potencial para chegar longe tanto quanto você? Muito, muito. A Natália é minha adversária, mas ela tem um lado muito limpo, muito bonito do Costas, e não só do Costas, mas do Crown, ela nada do medley também. É uma menina batalhadora, né, guerreira, que está em busca de um sonho assim como o meu, e tenho certeza que daqui a quatro anos, ou quem sabe algumas seleções antes, como a gente foi no Panamericano, juntas. Então assim, ela tem muita carreira aí pela frente, e com certeza vai conseguir sim atingir o seu sonho. Podemos contar com você ano que vem aqui no mesmo evento? Se eu receber o convite, eu venho com certeza. Beijão, gente, obrigada. Com cara de marrento, mas muito centrado e calmo em suas respostas, Felipe França fala de seus aniversários no Rio de Janeiro, e da expectativa de participar de mais uma Olimpíada. É, a gente vem numa caminhada junto, eu e o Guido, assim, desde quando era mais jovem, desde os 10 anos de idade, fazem 18 anos juntos, quase duas décadas, e é um prazer, né, até ajudar ele também nessa divulgação, nesse crescimento, que propriamente vem pelos resultados dele, pelo sacrifício que ele obteve pra ganhar as competições que ele ganhou, como campeão mundial em Doha, 2014 também, e com esse índice olímpico dele também, cravando pra uma vitória muito significativa. Felipe, como é que é pra você voltar no tempo e lembrar que você também foi uma criança que sonhava em defender a seleção brasileira, e hoje você está às vésperas de uma Olimpíada. Passa uma história na sua cabeça? Olha, durante os treinamentos, sim, porque a gente precisa fazer de tudo e correr atrás do tempo, atrás das coisas, pra que a gente possa nadar bem, né, e com essa vaga na Olimpíada, que é um sonho, né, de qualquer pessoa, de qualquer atleta, desde lá de quando eu era 13 anos de idade, que foi o meu primeiro brasileiro que eu ganhei, venho sonhando com essa vaga olímpica, graças a Deus é a terceira Olimpíada que eu estou indo, então o sonho só vai aumentando. E o fato de competir em casa, diante do torcedor brasileiro, a responsabilidade aumenta ou por se tratar de Olimpíada já é uma grande responsabilidade? É, a gente está treinando esse aspecto também, né, que é bastante psicológico. Então, a gente está fazendo a nossa parte física dentro da água, musculação e tudo mais, só que a gente está tentando ver algumas estratégias pra amadurecer na parte psicológica, pra nesse momento não desviar o olhar do foco. Que o foco é ir lá na Olimpíada, fazer o melhor, o meu melhor. E se o meu melhor for o suficiente pra ir pra final, pegar uma medalha, seja que Deus quiser. Sem metros peito, quem são seus grandes adversários no Rio de Janeiro? O nome dele é Cameron, ele é da África do Sul, tem dois ingleses, o Adam Pitt, que é o atual recordista mundial, e também tem eu, porque eu sou o maior adversário de mim mesmo, então a minha barreira é fazer o meu melhor tempo lá na Olimpíada, seja na eliminatória, semifinal ou final. O Felps dizia que ele colocava a foto do grande competidor, grande adversário dele na porta do armário, pra quando ele acordasse, ele olhasse a foto e dizia olha, eu vou bater esse adversário. Você faz isso também ou é na sua cabeça mesmo? Não. Eu já sou um homem casado, né? Colocar foto de homem é sacanagem. Mas não faço não. Às vezes a gente memoriza tempo, né? Qual a gente quer estabelecer que é um tempo forte, mas às vezes é um limite, né? Eu não gosto de fazer isso porque às vezes a gente coloca limites dentro do nosso próprio corpo, nossa própria rotina e não é bom isso daí. Joana Maranhão completou o pelotão de elite no GRAM. Uma das nadadoras mais técnicas do mundo, ela competirá nos 200 metros borboleta e nos 200 e 400 metros medley. Ela, sem dúvida, conquistou o coração dos limerenses por sua simpatia. Eu gosto muito de criança, assim, né? Eu sou professora também, além de ser atleta. Então, assim, tô vivendo esse momento de ser atleta que é muito bom, mas já fico pensando no futuro e quando eu vou poder dar aula pra eles, aí vou ser eu aqui tietando os nossos futuros atletas. Mas você sentiu na hora que você caiu na piscina que as palmas foram mais... Ah, são muitas palmas, é uma vibração muito boa, assim, para pensar, a criança passa uma energia muito genuína, muito verdadeira, muito pura. E eu tenho uma missão de vida muito forte com a criançada, pela minha história e tudo. Então, estar aqui ou em qualquer outro evento que esteja impulsionando ou utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e de motivação, eu faço questão de estar sempre presente. Como é que é ser considerada a atleta mais técnica da nossa natação? É muito bom, mas acho que isso aí é mérito dos meus técnicos, né, de base. Foram eles que trabalharam isso. Eles só mandavam e eu cumpri. Eu não tenho muito mérito nisso, não. Então, chances de Olimpíada. Eu estou brigando por mais uma final olímpica, quem sabe aí repetir esse feito de 2004. Eu hoje estou muito mais forte, muito mais focada do que antes. Então, acho que é juntar a maturidade com esse bom momento que eu venho passando hoje, com esse fator casa, que essa energia que vai, desde hoje daqui, vai estar multiplicada por muito mais e aproveitar isso. Eu perguntei isso para o Felipe. A responsabilidade aumenta por ser no Brasil? Não. Eu já nadei eventos aqui, nadei o Pan-Americano em 2007, nadei o Mundial Militar em 2011. E, para mim, só foi bom. Eu só rendi mais. Esse fator casa, para mim, só impulsiona. O que o brasileiro pode esperar de você no Rio? Pode esperar muita entrega. Eu já estou me preparando. Cheguei até em cima da hora, porque o meu treino acabou de 11h10. Então, engolir e vim direto para cá. Porque a gente tem que se preparar com muito foco. E é isso que eu tenho feito, para que, quando chegue na hora, eu suba no bloco e já preparada para a minha melhor prova possível. Medalha de ouro na Olimpíada, medalha de ouro de simpatia. Ai, tomara. Obrigada. Os quatro atletas olímpicos caíram na água e fizeram uma demonstração de estilos e uma tomada de tempo. Em seguida, tiraram fotos e ficaram à disposição para conversar com os jovens nadadores. Cada um recebeu uma placa de agradecimento do Gran São João. A visita do quarteto encantou as crianças. Mariano, o que você achou de ver os quatro medalhistas aqui, os quatro que vão para a Olimpíada? Joia, muito bom. Muito bom. Eu amei, assim, o Guilherme Guido nadando. Futuramente, você quer ser igual a eles? Sim, muito. Quem que você mais gostou? Do Guilherme Guido, claro. É seu ídolo? Sim, muito. Nossa, eu gosto muito do Guilherme Guido. Ídolo número um. João, o que você achou de ver os quatro candidatos a medalha de ouro na Olimpíada? Muito da hora. Incrível. O que eu acho que eu mais gosto é o Guilherme Guido. Também o Guilherme Guido? Sim. Ele é muito... Do jeito que ele nada roça, é muito da hora. Ele nada muito rápido. Você quer ser igual a ele também? Quero igualzinho. O número de inscritos na segunda edição do Campeonato Guilherme Guido de Natação foi 50% maior do que a primeira. A próxima edição já começa a ser planejada. A realização do evento foi mais um presente para o professor Rossano Jacó Chanquete pelos vários anos de dedicação à natação e por ser o grande responsável pelo início de Guilherme Guido. Isso é um sonho, né, gente? É trazer quatro atletas que vão nadar o Rio de Janeiro agora, as Olimpíadas de 2016 aqui. Fazer a festa, a alegria desse monte de criança que está aqui agora. Não só das crianças, né? Você vê que os adultos ficam bobos de ver quatro atletas desse nível aí. E assim, junto com o Guilherme, né? Esse sonho começou lá dois anos atrás. Fizemos o primeiro campeonato no ano passado. E agora nós temos, nesse campeonato aqui, 200 atletas a mais inscritos já. Então, sei lá, não tenho nem palavras para falar o quanto a gente está contente, o quanto a diretoria do clube investe nisso daqui, o quanto os nossos projetos com natação estão cada vez maiores. É muita gente pensando, não é só o Rossano, não é só o presidente do clube, que é o Dimas. É uma diretoria inteira, é um grupo de professores inteiro. Nós temos quase 12 professores com o trabalho do centro comunitário lá na Alberto Savoy, mais os professores daqui. Então, é um conjunto de gente pensando. Não é sempre e nunca um, é sempre ganha, ganha o grupo inteiro. O que é para um é sempre para todos. Isso aí é a nossa regra, né? Lemão Correia, um dos maiores nomes da natação de Limeira, fez questão de prestigiar o evento. Emocionado, desejou sorte a um por um. Era impossível conter as lágrimas. Eu estou muito comovido. Eu que ensinei o pai do Guilherme a nadar. O pai dele já era sucesso quando criança. Eu fico bem satisfeito e digo, filho de peixe, peixinho é. Aí está o Guilherme Guido. Um orgulho brasileiro, um orgulho nacional, um orgulho para a Limeira. Parabéns para todos os pré-olímpicos. E o senhor foi muito bem recebido por eles também. Graças a Deus. Muito obrigado. E radiante mesmo, estava o presidente do Gran São João, Dimas Perusa. Maravilha, é um evento sensacional. É o segundo ano que nós estamos fazendo e com certeza vamos continuar nos próximos anos. Porque vale a pena ver essa moçada aí, vendo seus ídolos e com certeza se espelhando neles para um futuro. E é bacana o jeito que eles gostam de vir aqui também, né? Gostam mesmo. O Guido falou, eles gostam de vir aqui, são bem recebidos e a gente também gosta muito da presença deles aqui. Tem coisa mais gostosa que ver o sorriso de uma criança? Não, não tem. É maravilhoso, é sensacional. Você vê toda essa criançada aqui por causa dos seus ídolos. O sucesso do evento foi tão grande que o Campeonato Guilherme Guido de Natação passará a fazer parte do calendário oficial de eventos de Limeira.